A polícia prendeu um criminoso que assaltava trabalhadores na Asa Norte. O André Laje tem todos os detalhes pra gente. André, boa noite pra você. É isso mesmo, Bob, uma boa noite pra você e pra todos que nos acompanham aqui no JL. Essa prisão foi feita por agentes ali da 2ª Delegacia de Polícia, que fica ali no final da Asa Norte. Eles começaram a investigar porque esses crimes estavam acontecendo com frequência, ali principalmente na região da 111 e 311 Norte. Esse homem procurava principalmente trabalhadores que passavam por ali e ele assaltava esses trabalhadores. Ele ameaçava esses trabalhadores ali com uma arma, pedia os pertences e principalmente o celular das vítimas. A polícia conseguiu investigar um dos crimes cometidos por esse criminoso foi no dia 19 de agosto. Então a polícia conseguiu identificar quem era esse homem e saber onde ele morava. Então os policiais foram até a casa dele em Lusiânia e conseguiram prender aí, ele já tinha dois mandados inclusive da justiça aí para fazer essa prisão. Eles conseguiram fazer essa prisão lá em Lusiânia desse criminoso que já está aí atrás das grades. Agora a polícia prossegue com as investigações para identificar possíveis outros envolvidos nos crimes e esclarecer o total de vítimas afetadas por essa ação aí criminosa desse homem que atingia, que agia principalmente ali na 111 e 311 Norte. Móble. Obrigado André, boa noite, bom trabalho pra vocês.